Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago a continuação daquele vídeo de Gears of War Ultimate Edition Onde eu tô jogando aqui em Co-op e eu tô novamente com o Igor, fala aí Igor Opa, e aí galera, o único lugar no YouTube que você encontra um churrasqueiro e um cangaceiro juntos Churrasqueiro cara, como assim? Eu sou lixo também Quando eu penso no sul eu só penso em churrasco, sério mesmo Aí Negativo, Delta, o rádio continua em silêncio, câmbio Cara, não canso de me impressionar com o gráfico desse jogo aqui Eu também não, muito massa Ainda mais que eu assisti os oito odiados ontem, né? E aí é muito violento Nas partes que estouram cabeças eu só lembro de Gears Nas horas Nossa, cara, isso é maravilhoso Gears of War tem uma parada muito legal Que ele brinca bastante com os sons das coisas Então quando você estoura uma cabeça, por exemplo, tem um som muito característico Você precisa nem ver o que aconteceu Só pelo som você sabe o que aconteceu É muito legal quando eles, tipo, conseguem conselhar essas coisas Vai, vai, vai Ah, e tem que falar também que a dublagem desse jogo tá muito boa mesmo Fenomenal Tá no padrão, assim, Microsoft 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 acerta bastante nas dublagens Agora, uma empresa que não consegue acertar em dublagem pra mim é Activision Com certeza Dublagem de COD é muito fraca Dublagem de Destiny é fraca A do Destiny oscila, na real Tem vozes muito boas, mas tem vozes muito ruins É, acho que eles economizam, né Nos secundários E acaba ficando ruim Sim, na real, às vezes, é até estranho Porque tem personagens nada a ver Que tem uma voz boa E personagens importantes que não tem Tipo, não presta, tá ligado? Acho que o grande exemplo disso é Nossa, eu morri Battlefield Hardline, né? Nossa É que assim, o problema das dublagens do Hardline Do... Revive o pai aqui Cadê você? Tô no canto esquerdo Ah, peraí O problema das dublagens do Battlefield Hardline Do Mortal Kombat X É que eles acharam Nossa O fato de... Nossa Tipo, os caras acharam que por ter alguém famoso No elenco da dublagem Ia vender mais o jogo Só que isso é um pensamento, sei lá Que não funciona pra gamer Porque aqui a gente que é gamer não tá nem aí pra isso Pois é, concordo Eu não vou comprar um jogo porque tem a Peach dublando o negócio Talvez a pessoa que nunca jogou videogame na vida O Xbox One Play 4, o primeiro videogame dela Talvez isso seja um chamativo pra ela Mas a galera que é gamer mesmo e que compra os jogos e tudo mais Não tá nem aí pra isso Eu mesmo Por exemplo, você vai comprar um jogo Você não pesquisa sobre quem dublou Você não faz esse tipo de trabalho Você só quer saber sobre o gameplay e tal, né Pois é Não, e quando eu... Por exemplo, tem dubladores que eu conheço, sabe Pô, essa voz é familiar Sim Então quando eu vejo ela em um jogo Eu fico contente, feliz que eles, tipo Tão trazendo vozes de dubladores que eu conheço Mas não ator, cantor que eu conheço Aham É... Tem um tempo aí que... Você conhece o dublador Ricardo Juarez Que era do Johnny Bravo Sei, sei, conheço Acho que ele fez o Marcos Phoenix Eu tenho a impressão que ele fez no Gears 1 Na primeira edição Ah, a primeira edição não tinha dublagem Não? Só essa daqui tem a dublagem Ah, então se não foi o Gears Foi o God of War Ah, sim O Kratos Cara, essa é outra dublagem que ficou legal É O God of War ficou bacana Aí Meio por cima, assim Porque eu não tenho Playstation, né Mas... Mas eu gostei Ah, eu caí De novo, rapaz Pera aí De novo, tô vacilando Você já pode ir Valeu, filhote Cara, uma parada que eu queria comentar aqui Que é interessante É a questão do adiantamento Do Gears of War 4 Sim, sim Porque assim Primeiro que ver um jogo sendo adiantado É muito raro, né, cara Os caras geralmente Sim Adiam os jogos Adiantar um jogo Um sonho, né É, exatamente Só que nesse caso Não tá sendo bem um sonho pra gente É, nesse caso Tipo, a gente fica muito com o pé atrás Por quê? Primeiro eu vou dar um histórico, né A Coalition Ela recebeu Gears of War Faz muito pouco tempo Porque Gears of War era da Epic Games E se eu não me engano Foi em 2013 Que a Microsoft conseguiu 2013 ou 2014 Se duvidar Foi até em 2014 Que a Microsoft conseguiu Comprar os direitos Da franquia Gears of War Da Epic Games Então Para pra pensar É... O jogo vai ser lançado agora Em 2016 Em questão de dois anos Eles lançaram Essa remasterização aqui Que foi quase um remake, né Foi um bagulho feito quase Do zero E mais o... Gears 4 E o tempo mínimo Para você desenvolver um jogo Mínimo mesmo É dois anos Desenvolver um jogo E Gears of War Sempre levou mais do que dois anos Para ser desenvolvido Sim, porque o jogo AAA é tipo Exclusivo, assim Muito importante A franquia, né Sim, é um jogo Que tem uma responsa Muito grande Halo, Gears Sempre são jogos Que levam mais do que dois anos O Gears 1 saiu em 2006 O 2 saiu em 2009 Foram três anos de desenvolvimento Então os jogos São jogos que tem Um cronograma mais, assim Mais extenso Para sair E agora Para pra pensar Saiu um Gears of War novo De uma empresa estreante Que nunca trabalhou com Gears Certo Em dois anos Sendo que nesse período De dois anos Também teve um remake Cara, não é pouco tempo demais Para os caras fazerem um jogo? Eu concordo Eu fico muito com o pé atrás Por causa disso Tô com você também Tudo limpo Assim, eu espero Ver alguma coisa bacana Nessa beta Que vai ter recentemente Vai sair Nesses próximos meses Inclusive Vai ter a beta Aqui no canal Você tá bem? É, mas tem um problema Tem algo errado com essa coisa Ela tá travando Tá vendo? Franco atirador Assumindo posições Não sei por que O povo ainda usa Esse capacete Tem alguma praga Pelo amor de Deus É, certeza Mas assim Vamos ver o que vai vir Aqui na beta Do multiplayer Mas ainda assim Não dá pra ter uma certeza Só pela beta Do multiplayer Porque uma coisa Por exemplo Que eu gostei Em Gears of War 3 Eu queria ver de volta É uma duração De campanha maior Porque o Gears 1 Tem uma duração Sei lá De 5 a 6 horas É uma campanha meio curta Depois que eles adicionaram Esse capítulo extra E deu uma estendida A do 2 É um pouquinho maior Mas ainda não é tão Mais longa assim Agora A do Gears 3 Cara Ela tem 15 Chega até 20 horas Dependendo Nossa É uma campanha É uma campanha muito maior Eu gostei demais Disso na do 3 É uma campanha Espetacular É assim Um dos melhores jogos Da geração E o Judgment Já não seguiu Essa pegada O Judgment Talvez seja o mais curto Da série Talvez seja Menor do que o 1 É muito curto É meio alternativo Assim né O jogo É Então assim O Gears 4 Eu já Se você for apostar Eu ia apostar Que ele vai ter uma campanha curta Pra ser bem sincero Agora eu vou pedir licença Pra tomar emprestado Um termo Sulista né O que eu tomei o cabreiro É que o O O Gears 4 Foi adiantado Para Novembro Novembro nós sabemos Que é o mês Do Master Chief Collection Não é mesmo Nossa Nem me fale Na real Ele foi adiantado Pra Pra primavera né Fall De 2016 É Antes ele tava Pra Holiday De 2016 Que é Final do ano ali né Dezembro e tal Sim O mais provável É que seja novembro né É O mais provável É quando normalmente lançam Os Os jogos É que é mês de De Blockbuster né É mês de sair os maiores jogos e tal Porque é bem É época de Feriado de Ação de graça Nos Estados Unidos Que o mercado tá aquecido Tem Black Friday nesse mês Então geralmente os maiores jogos Lança nessa época do ano E outro ponto também que é legal comentar aqui É que o Gears of War Ultimate Edition Vai sair pro PC também Verdade Eu não sei exatamente a data Mas eu sei que ele tá pra sair pro PC Futuramente Eu imagino que ele vai chegar Perto Junto assim com o Rise of the Tomb Raider né Com o PC Eu acho É então o Rise of the Tomb Raider Vai sair agora em janeiro já Pro PC É no final né De janeiro É final de janeiro Então é possível que Que venha Logo também o Gears E tem muita gente Que vê isso como algo ruim E eu vou dar um exemplo excelente De como isso é algo bom Tanto pra quem é jogador Quanto pra marca Xbox Porque eu por exemplo Primeiro pra marca Xbox Tem gente que fala assim Pegar um exclusivo desses de peso É... E lançar no PC É ruim pro console Porque o console perde a força Ele perde seus maiores exclusivos Sim É... Por um lado não Porque assim É... Vamos pegar os Gears of War do 360 O Gears of War 1 saiu pra PC também Agora o 2 não saiu O 3 não saiu O Juniment não saiu Foi só o 1 que saiu É... Foi só pra dar um gostinho pra galera assim Exatamente E foi esse gostinho que me fez comprar um Xbox Sim Então... Aí tá o ponto forte Bom pra marca Xbox Porque eu jogava no PC Eu sempre fui... PCzista Criado a PC Master Race E... Eu joguei Gears of War Amei Joguei Halo 1 e 2 Que eram os ruins que tinha pra PC Amei Adivinha qual foi a minha opção Eu pensei Tô afim de comprar o console Porque eu cansei de ter que ficar Fazendo update no hardware Sim Então vamos... Vamos comprar o que? Halo 3 Playstation Jamais Eu quero jogar Halo Quero jogar Gears Fui lá e comprei um... Um Xbox 360 Halo 3 que é incrível né Primeira vez que você joga Sensacional Poxa Pô, tá tirando o nego errado Tá tirando o Cole É, isso foi lindo rapaz Diga seu nome soldado Soldado Augusto Skow Esquadrão Alpha senhor Cole? Quer dizer Cole o trem? É, isso aí Onde está o resto do seu esquadrão? Eles estão aguardando Lá na tumba Nós somos o esquadrão Delta Viemos buscar o dispositivo sônico E tirar vocês daqui É, a gente estava esperando pelo helicóptero Mas os rádios não funcionam de jeito nenhum Senhor Percebemos São as Seeders Estão interferindo em nossas transmissões Temos que fazer das Seeders Nossa prioridade máxima Concordo Precisamos restabelecer o contato de rádio Com o controle imediatamente A dublagem do Cole é muito boa, né, cara? É Eu curti bastante É aquela voz de negão, tá ligado? Você escuta? A voz de negão E afrodescendente sempre é boa Porque os americanos são descendentes deles também Sim Então não é muito fácil de achar Ou não é muito difícil, quer dizer É E o Sobre o que eu estava falando também Um ponto bom para os jogadores De sair no PC também É a questão do crossplay Eu não sei se vai ter no Gears isso Eu queria muito que tivesse Mas É, eu quero que tenha Mas eu sei que no Killer Instinct, por exemplo, vai ter No Fable Legends vai ter No ReCore é possível que tenha É Muito possível Se você tiver multiplayer Então, assim É vantagem Porque o Killer Instinct, por exemplo Eu não jogo Mas eu ouço falar da galera Que é muito difícil De achar sala naquele jogo Aham Porque não tem tanta gente jogando assim E com a galera do PC Vai ter mais gente jogando Então, tipo Qual que é a desvantagem para você, cara? Se você é daqueles, cara Que acha que jogo É só serve para fazer listinha de exclusivo E ficar se pagando Para o teu amigo sonista É Aí para você talvez seja desvantagem Ó, chega e tem uma tag aqui Opa Você já pegou, né? Eu peguei para mim, né? Mas tem que pegar para você Ah, cê Outra coisa que eu acho muito Muito plausível Essa teoria aí De ser crossplay Porque Acho que só no multiplayer Porque o multiplayer 60 frames no Xbox E no No PC também vai ser, provavelmente Claro, vai ser, né? É, vai no PC É sempre assim, né? Depende do teu hardware, né? Pois é Então Por isso mesmo Acho que vai ter o crossplay de multiplayer Eu acredito que tenha Cara, uma das maiores falácias Que existe De PC gamer É que eles rodam tudo A 1080p 4K 60 frames por segundo É uma falácia gigantesca É, é Porque quase ninguém tem Um PC bom Assim Para rodar Quase ninguém tem, cara Os caras fizeram uma Estatística da Steam Da quantidade de jogadores Que jogam É Em 1080p Na Steam E é tipo 20% Se não me engano Menos até do que isso Sério É uma minoria Absoluta Assim É É absurdo Assim É uma minoria gigante Que joga a 1080p A resolução É A resolução mais comum É 1366 por 768 Que É de notebook, né? É, resolução padrão de notebook Que no caso é do meu notebook, por exemplo É O meu também Então tipo Você vê que é falácia isso Que a galera fala, fala, fala Mas não é a real Não representa a realidade da parada É, a galera sempre Querendo sair na frente aí Mangada da galera do console Cara, eu vejo muita gente falando assim Nada contra o PC Porque assim Eu também jogo Joguei muito no PC Ainda jogo no PC Eu gosto muito do PC como plataforma Eu acho que a Steam ainda Em vários aspectos Dá um coro na Na live na PSN Questão de promoções Descontos É verdade Sales É É uma plataforma muito boa Mas Questão de tipo É Esse negócio de De Da falácia mesmo Da galera Vivem falando que Por exemplo Ah Esse jogo vai rodar em 4K no PC Cara Você já viu o hardware Que você precisa Pra rodar um jogo a 4K Primeiro Você tem que ter um monitor 4K Que é caro pra caramba Segundo Um PC Uma placa de vídeo Pra rodar as coisas a 4K É Tem que ter no mínimo 4GB de memória 4GB de memória De vídeo É de vídeo só E só memória Não significa Tudo né Você precisa de vários outros Por exemplo A questão da velocidade Da velocidade da memória Caraca Essa parte tá difícil Terceira Vem Esses bichos são terror São São muito chatos Eu preciso achar uma Gnacher pra Ah eu tenho uma É útil Nessa parte Então assim Você precisa de um PC Muito parrudo Pra rodar as coisas Em 4K Os jogos atuais Ainda mais 4K 60fps Esse é um padrão Quase que inalcançável É inalcançável Eu sei porque eu vi o PC Da Adrenaline Que eles montaram É Que é o PC dos sonhos Que custa 20 30 mil reais O PC E tem jogos Que ele roda 4K 60fps Mas tem jogos Que ele não consegue Shadow of Mordor Por exemplo O PC de 20 mil Eu não conseguia rogar Porque assim Se você tem Placas de vídeo Em SLE Ou Crossfire Que são placas de vídeo Desligadas Trabalhando juntos Aproveita pouco De cada uma Aproveita pouco Exatamente Porque você vai ter Mais velocidade Mas você não vai ter Mais memória Você ainda vai ter 4GB de memória Você pode ter 4 placas de 4GB Cada Ou você não vai somar Memória Tipo Ter 16 no total Você ainda vai ter 4 no total Só que muito mais rápido E pra trabalhar Com texturas De alta resolução Que é o caso Do 4K Você precisa De Bastante memória Pra carregar Essas texturas Nossa senhora Nossa a gente Morreu junto Caramba velho Cara como já Dizia O Einstein Eu acho que é dele Essa frase Que é O burro Não foi com essas palavras Eu vou traduzir Pra nossa linguagem O burro é aquele Que permanece no erro Então se a gente Tá morrendo Muito nessa estratégia Eu vou tentar Andar mais pra esse lado Aqui que eu acho Que vai ser melhor Beleza Tenta atirar no teto Que eu tento Pegar os de baixo Beleza Depois de 4 tentativas A gente aprende É que eles sobem É que eles sobem Eu vou burlar Nossa regra Não tá funcionando Tá funcionando Cuida das nossas costas Aqui ó Opa Aí Aí Aê Aê Acho que Ah falta Falta um Acho que foi Não Ainda não Aí Que estratégia show Hein É Só os mestres Pra quem Pra quem tá Pra quem tá Assistindo aí Quando vocês Foram jogar Façam isso Porque a gente Apanha Mas a gente Aprende Depois passa Pra vocês Pois é Já tamo Entregando Tudo mastigadinho Já É Perfeito Pra vocês E agora Quem pega o martelo Ah Você pegou Já Você quer ser Mais uma vez B10 Né Eu sei Eu sou o Marcos Não usem elas Até que eu Dê a hora Ah E falar também Pra galera Que Gears Ultimate Agora tá Ganhando cena No competitivo Né Cara É legal demais Isso É Já rolou uma live No último sábado Junto com a As qualificatórias De Halo Eu achei errado Isso porque Foi na mesma hora Das qualificatórias De Halo Tipo disputa O mesmo Praticamente O mesmo público Que é Quem joga Xbox Que gosta de Gears E Halo Provavelmente E você Dipide Ah Cai É Isso foi mancada Mas Mas foi bem legal Eu gostei assim Da 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 Organização do Avento A SL Que organizou A mesma Que organizou Me dá cobertura Tira nos Certo Nos bichos Que tão vindo aqui Opa Quando você foi falar Mas é muito legal Mas é muito legal mesmo Que os caras Estão apostando No competitivo Não só de Halo Mas de Gears De vários jogos Porque o Esports É uma cena Que tá crescendo muito Tá muito forte E é legal ver o Xbox Forte nisso né Porque Quando falam em Esports Todo mundo atrela PC PC League of Legends Os mesmos jogos de sempre E o mais difícil E o mais difícil de tudo É Esports Exclusivo né De console ainda mais Sim Com certeza E falar a real pra você Cara Eu Queira muito Acompanhar uma liga Forte de Esports Aqui no Brasil Mas no Brasil A gente só tem cena De LoL CS Poucos jogos Não que eu não goste De CS por exemplo LoL eu não entendo nada Não jogo MOBA Então não vejo graça Em assistir Mas tipo A cena forte Forte mesmo É só LoL Que seja tipo É só LoL mesmo A nível gringa Então tá na hora De ter outros jogos Aqui com uma cena forte Primeiro lá fora E depois quem sabe Aqui né É Halo tá dando Os primeiros passos Aí né É Primeira A cena Brasileira De Halo É tímida Mas é promissora É promissora Porque tem muita gente Assim meio que guardada Pra esse campeonato né Jogando há muito tempo Campeonatos internos Sim Não e Só pelo fato de ter vaga Pro Brasil No Mundial Ter times de qualidade Disputando o Mundial Uma premiação boa Antes Antes mesmo De você chegar lá né Sim Com certeza Tudo isso Colabora Pra parada Crescer aqui no Brasil E o Young mesmo Ele tava me falando Que as empresas De esportes Tão falando com ele Pra fazer parceria Com esses times Que não tem Não são de uma empresa Assim sabe E ele tava fazendo Esse contato Entre as empresas E os jogadores E ele já conseguiu Parceria Acho que com três times Já E os times Já mudaram de nome E tal Cara É massa demais isso É O meu sonho É ver tipo Jogadores profissionais De Halo Aqui no Brasil Vivendo de Oh revivio aí Beleza Tô cerrando aqui Um Maluquinho aqui Ah pica das galáxias Meu sonho É ver tipo A galera Vivendo de Halo No Brasil Sabe Tipo Qual é tua profissão Ah Eu sou jogador Profissional de Halo Imagina Ia ser muito massa Assim como já existe De League of Legends Oh o bicho brota do chão É isso Brota É um locust Locust nasce do chão É verdade Algo que eu sempre achei interessante Gears of War É que os vilões Os inimigos Não são exatamente vilões Porque se você for parar pra pensar Eles só estão protegendo o planeta natal deles A humanidade invadiu o planeta E os locusts moravam no subterrâneo Ficaram escondidos por muito tempo Seria muito louco você Agora eles resolveram atacar Entendeu Resolveram proteger a terra deles Então a humanidade é meio que vilã também Se você for parar pra pensar É justamente Na real é uma história que não tem nem vilão nem herói Todo mundo tá lutando pelo seu lado É eu acho que toda história é assim Você conta o seu lado e esse é o lado certo É isso aí É toda história madura né Porque Destiny por exemplo É aquele clichêzão de bem contra o mal Por exemplo Não que histórias que sejam assim são ruins Star Wars é assim É Bem contra o mal Eles exploraram um pouco mais esse negócio De ter alguns lados na nova trilogia Que muita gente critica Mas tem pontos fortes bem legais Que por exemplo mostrar o lado dos Jedi Que os Jedi não são tão perfeitos e bonzinhos assim É É legal que eles dão uma desenvolvida assim E Gears of War tem essa pegada de Não tem exatamente o que é o certo e o que é errado Mas tem pontos de vista É Você tá lutando pela sobrevivência né Aqui Exatamente Sobrevivência mesmo Porque isso aqui não é viver não meu amigo Nossa Aqui você não tá vivendo Você tá sobrevivendo É passar pelo inferno todo dia Aham Quando eu falo isso eu lembro daquele filme da Disney Os Crudes Você já viu esse filme? Já Já vi sim Tem uma parte lá que a menina fala É Você sabe a diferença entre viver e sobreviver Não sei o que lá E tem um debate filosófico lá E eu gostei Olha só Que bacana Eu lembro que eu até botei isso numa prova de sociologia A professora gostou Eu até falei assim Nossa quem nunca né Professora Assista os Crudes É ó Tá bom meu filho Eu vou assistir Ah Você citou pelo menos o filme né Não Eu vou falar uma coisa aqui É Sabe quem eu botei na redação do Venen? O que? O mestre Yoda Nossa velho Palmas pra você Na redação que era Pra defender as mulheres Que orgulho Ah foi essa última aí né Foi 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 O que que você citou do Yoda? Ah eu botei aqui a Eu botei algo bem clichê pra falar a verdade Eu falei lá dos problemas e tal E depois falei que a A força pra mudar isso Está dentro de nós Como falaria o Mestre Yoda Nossa que coisa linda O mais legal é você usar Essas coisas de Mídias externas É E não dizer que foi Que você pegou de um lugar Tipo deixar entendido Que foi você que inventou Sim Aí a professora pensa Putz esse piazão é pica nas palavras É isso aí mano Altos trabalhos de história Que eu fazia Eu pegava Milhares de fontes da internet Fazia um Uma mistureba E dava um texto bacana A professora falava Nossa Trabalho sensacional Maravilhoso Mas na real era tudo Tudo cópia de vários lugares Tá ligado Sim Nada se cria Tudo se copia Dá gosto Quando você Tipo faz uma relação Sobre uma coisa E consegue Ter um sucesso É Um trabalho Qualquer coisa que seja Aí só pra deixar claro Que nessa redação Eu me dei bem Porque aí o povo Deve estar pensando Ah ele botou o mestre Yoda Deve ter se dado O mapa Cacete Fugiu Fugiu do tema Fugiu do tema Eu achei muito engraçado Nessa redação Aí a meninada Que achou que O tema era machismo É Pelo amor de Deus Achou que A folha do Enem Era Era Feed do Facebook Aí saiu da prova Nossa Destruí nessa redação Sim Aí chegou a nota Ah esse corretor É machista É Ai Dou muita risada com isso A internet é uma Uma delícia Ó tem uma tag aqui É Não apareceu pra eu pegar Acho que Apareceu pra Que você pegou pra mim Na verdade Ah Então tá de boa Acho que os dois pegam Só um pega É Legal Um pega Vai pros dois Só em pensar Que na primeira missão Você esperou eu pegar Sim Você tava lá Pra pegar Já com a mão Assim Aí de repente A cutscene entra Nossa Foi De partir o coração É Agora eu não tenho Uma página Da HQ do Hoffman Tá vendo aí É Que é uma coisa Muito interessante Sabe Todo mundo ama o Hoffman É Algo que o Gears of War Ultimate Edition Também mostra E desmente É a questão de Ah Esse jogo tem que mudar A engine Porque muita gente Atrela assim Engine Diferente Gráfico Melhor Tipo Tipo Ah é Uncharted 4 Vai utilizar A mesma engine Do Uncharted 3 Sim E um monte de gente Chiando antes De mostrar aí Os trailers Ah O gráfico vai ser A mesma coisa Meu Deus E agora que mostraram Alguns trailers A gente viu que não O gráfico tá muito Superior ao 3 O que mostra que Engine não significa Gráfico Engine só significa Tipo A ferramenta que os Desenvolvedores usam Pra trabalhar no jogo Exatamente Então aqui no Gears of War Ultimate Edition O jogo tá rodando Na Real Engine 3 Que é o mesmo Motor gráfico Do Gears of War 1 De 2006 Mas o gap A diferença gráfica É brutal Brutal Até porque né Ô me dá a cobertura Aqui Tá Está aí na Na beiradinha aí Até porque Vamos matar os inimigos Primeiro É Senão não vai ter jeito Destrói os Bicho que voa Se você não me assiste Certo É Matei Mas eu morri Aí pronto Nossa Nossa Ah O jogo mentiu Agora hein É mentiu pra cacete Agora Eu tinha te revivido Assim Você tava vivo É Tava vivo Tem vários jogos Aí do começo Da geração Que foram Desenvolvidos Na Real Engine 3 Como O próprio Gears of War 1 E jogos Do final Da geração E jogos Até da nova Geração No mesmo Motor de gráfica E você não disse Que é o mesmo Motor Porque a diferença Gráfica é brutal O Batman O Arkham City Foi na Real 3 O Arkham Knight Acho que foi na Real 4 É Foi na 4 mesmo Mas Bioshock Infinity Por exemplo Que é um jogo Que tem uma direção De arte bem característica E tem gráficos Muito bonitos Foi lançado na 3 Cara A Real Engine É só amor É verdade O bom é que é Assim É de graça Pra galera Trabalhar nela Mas depois Você tem que pagar Uma parte Pra Epic É É se você quer Publicar um jogo Nela Você tem que pagar Mas se você quer Desenvolver por hobby É por hobby Você tá livre O que é muito bom Demais E eu fico feliz Como os caras Estão investindo Nesse mercado De indie Nossa Aconteceu um bug Muito engraçado O que aconteceu O quadro ficou preso No meu corpo Igual um bambuleio Ah Não Isso aconteceu comigo Na primeira vez Que eu joguei esse jogo Que da hora Sério Mas assim O suporte que essas desenvolvedoras Estão dando pros indies Pros desenvolvedores indies É muito legal Tipo Eles estão apoiando A criatividade da galera Tipo Investindo na criatividade Da galera Tipo Estão dando ferramentas De desenvolvedores Tipo Gratuitas Cuida dos nemacists Que eu cuido Dos outros carinhos Certo Acho que o primeiro Grande jogo brasileiro Saiu agora No Xbox Aquele Aritana Apenas da Arpia É Primeiro jogo Lançado no Xbox É No Xbox Que foi desenvolvido Na Unity Que é uma ferramenta Muito boa Pra desenvolver jogos Nossa Eu fui escondido Caramba velho Eu vi isso Eu nem vi o que aconteceu Foi um nemacist Acho que sim Só que ele apareceu Assim meio que Sem aparecer Sabe Sei E fica até um convite Pra galera Que logo logo No final desse mês Vai rolar Global Game Jam Mais tarde aqui no canal Talvez eu faça um vídeo Explicando só sobre isso Porque é um evento Muito legal E eu recomendo Pra todo mundo Que tipo Tenha possibilidade Que tipo Vai ter algo Sediano esse evento Na sua cidade Como é o Global Game Jam É um evento Onde acontece No mundo inteiro Simultaneamente Em várias cidades do mundo Onde todo mundo Se reúne no fim de semana Pra desenvolver um jogo Então você tem 48 horas Pra criar um jogo Com uma equipe Então O tema É divulgado na hora Eles divulgam O tema E você tem que Começar do zero O jogo E entregar ele Em 48 horas Então É um evento Muito legal Porque Estimula a criatividade Tem várias empresas E desenvolvedores Que nasceram Em Global Game Jam A desenvolvedora Do Journey Por exemplo Que é um jogo Que fez muito sucesso No Playstation 3 E continuou lançando Vários jogos Depois Nasceu em uma Global Game Jam E é muito divertido Até pra você Que não pensa Em trabalhar na área Mas tem alguma Das skills aí Pra trabalhar com isso Se você sabe Programar Se você sabe É músico Sabe tipo Tocar alguma coisa Pra gravar Com português sonoras Se você é um artista Um designer Que sabe desenhar Você mesmo Que é um tecladista Top no salsete né Top no salsete viu Se você tem Qualquer uma Dessas skills aí Que seja útil E você tem amigos Que mexem na área É algo muito divertido Eu participei Da Global Game Jam De 2015 Foi uma experiência Muito legal Muito marcante E eu vou participar Já fiz uma inscrição Da de 2016 Aqui em Curitiba É sediada pela PUC Paraná Que é Uma universidade Mas tem vários Outros lugares Do Brasil Que também Estão sediando Esse evento Então dá uma procurada Aí Global Game Jam Pra ver se você Se na sua cidade Tem como você participar E eu recomendo Porque é muito divertido É uma experiência Muito legal Você conhece Bastante gente legal E vale muito a pena Agora um detalhe Pra participar Você tem que ser maior De 18 anos Como é que é o processo Cara eu acho que Não precisa ser maior De 18 anos E é gratuito também É gratuito Não paga nada Certo Ah e ainda ganha coisas A gente teve café da manhã De graça Teve vários eventos Que teve energético De graça Pizza de graça É tudo tipo Bancado por Empresas como a Unity A Microsoft É que estão realmente Apoiando o mercado Brasileiro Nessa Global Game Jam Do ano passado Por exemplo Tinha A Binoculus Que é uma empresa Que Faz Suportes Pra você colocar Seu celular E transformar Num aparelho De realidade De virtual Sim Sim Que você encaixa O celular nele E ele vira Um esquema de VR Mata os demacist Aí pra mim Eles estavam Dando binóculos Pra quem desenvolvesse Um jogo Utilizando a ferramenta deles Então eles liberavam O kit de desenvolvimento Pra você E davam binóculos Pros 10 melhores jogos Que utilizassem As ferramentas deles É A Microsoft Também estava Oferecendo vários Prêmios Outros estúdios De games Que eu não vou Citar todos Aqui Porque eu não lembro Mas assim É muito legal O apoio que eles dão Então vai né Que você Tem a chance De participar Ganhar um sorteio Ganhar uma licença Vitalista da Unity Que foi o que aconteceu Com um amigo meu Sério? Ele ganhou uma licença Vitalista da Unity Pra tipo Ganhar dinheiro mesmo Com o motor de graça Caramba Deve ser um sonho Então fica aí A recomendação Vale muito a pena É muito legal Eu mesmo Não tinha conhecimento Dessa Dessa reunião Assim e Quem me falou mesmo Foi o Carpeneto E eu não acreditei Assim que acontecia Uma coisa assim No Brasil né É uma coisa tão da hora É uma coisa tão da hora No Brasil velho Caramba Não O engraçado Foi Eu assistindo Star Wars Pela terceira vez no cinema Aí tinha um gurizinho Assistindo o filme Com o pai Aí ele Tava assistindo tal Aí começou a falar Ô pai Mas quem é esse aí Ele é É o Darth Vader Tipo Apareceu o Kylo Ren Ele ficou perguntando E tal Eu achei engraçado É Nova geração Mas ele tava aprendendo Eu achei engraçado Mas achei assim Legal ao mesmo tempo A minha namorada Também assim Ela não manja nada De Star Wars Ela foi assistir Ela ia falar Do Kylo Ren Ela confundia os nomes E trocava pelo Darth Vader Sim Mas é bom que ela aprende Com você também né Ah certeza Não é que ela aprende Os tempos vai aprendendo É o convívio É o convívio Com o tempo Ela aprendeu a falar Vários câncer Comigo O que é um câncer Pra quem não sabe É aquelas bosta Que você fala Aquele esquema Aquelas brincadeiras Por exemplo Imitar o Jailson Mendes É um câncer Tá ligado Ah que delícia Essas coisas Quando você percebe A pessoa anda tanto com você Que ela já tá falando Os mesmos câncer Que você E essa gíria De autoria sua Ou não Qual gíria Câncer Câncer Falando autos câncer Ah é da minha galera Do Cefete Ah A gente que tinha Essa mania de câncer E tem até uma história Legal pra contar aqui Da galera do Cefete E se vocês curtirem Eu trago mais histórias Idiotas igual essa Conta aí Essa história Uma vez A gente juntou Uma galera Uns 5 6 Pra dormir na casa De um amigo nosso E Sabe Que dá merda né Quando junta muita gente E a gente Sempre tem aquela mania De zoar O cara que acorda Por último Isso E tem um amigo nosso Que acordou por último Que é o Tuninho Ele sempre acordava por último Que é o Antônio A gente chamava de Tuninho Porque a mãe dele Chamava assim A gente sabe né Tuninho Tuninho Aí Um abraço Tuninho Se você estiver assistindo Aí a gente Resolveu zoar o Tuninho Porque ele acordou por último Aí tinha na geladeira Uma daquelas edições limitadas Da Fanta Que era a Fanta Maracujá E no dia anterior A gente tinha cozinhado Um monte de salsicha Que aqui em Curitiba A gente chama de vina A gente tinha cozinhado vina E tinha ficado aquela água da vina Sabe Que sobra Do dia anterior Então de noite a gente cozinhou vina Era de manhã No café da manhã Tava aquela água da vina Parada na panela A gente olhou aquela cor Da água da vina De uma semelhança Com a cor da Fanta de Maracujá E pensou Por que não Aí o que a gente fez A gente misturou os dois Ficou a mesma cor Você não dizia que era Água de vina ali Água de salsicha Você dizia que era Fanta Maracujá A gente misturou os dois E deixou a garrafa ali No meio da mesa E ninguém pegou Em tempos normais Se tem pouco refri Que era aquele caso Tava acabando o refri O cara, teu amigo Fala assim Ah, dá um gole de refri Você fala assim Ah, foda-se cara O refri é meu Mas naquele momento Não sei porque O Tonino não desconfiou Ele pediu o refri Não, pega aí amigo Pode pegar Ele nem desconfiou Aí beleza né A gente colocou o refri Ele tomou um gole Daquele refri Ele fez uma cara Mas uma cara Que vocês não tem noção Só que o Pia Foi tão jumento Tão burro Que ele não se ligou Que tava batizado Aquele negócio Que tava zoado Tava estragado né Ele falou assim Nossa cara Esse daqui tá com gosto ruim Aí cara Todo mundo já achando o bico Tá ligado Sim Um amigo meu cínico Pra caramba Ainda perguntou Mas tá ruim por que cara Tá sem gás Tá sem gás Então ele falou Não cara Tá meio aguado Beleza né Ignoramos Continuamos Aí ele tava comendo um pão Cara era pão com batata palha Era o que tinha pra comer Tá ligado Caramba Que seco Aí tava muito seco Então a gente falou Ele é obrigado a tomar aquilo Aí ele morrendo de ser Ele continuou tomando Ele deu um segundo gole Ele fez uma cara Nossa velho Esse refri tá muito ruim E não é rachando o bico Tá ligado Aí tem uma hora que ele deu o terceiro gole Ah não cara Não dá pra tomar isso daqui não Cara eu tava chorando Não dá pra tomar isso daqui não Aí a gente revelou né Ô velho Isso daí é água divina Água de salsicha O moleque ficou tão brabo Cara Mas tão brabo Só que tipo Ninguém conseguia parar de dar risada Então até ele começou a rir Tá ligado E foi assim que ele nunca mais confiou na gente Depois disso ele nunca mais foi pra uma reunião Assim né Não ele ainda ia Continava sendo zoado Mas fazer o que né Era o último a acordar Tá essa história foi muito boa Tem que continuar essa série aí de histórias Se o pessoal curtir Eu vou minerar umas histórias aí na minha mente E trazer outras histórias aí pra vocês Esse vídeo também tá sendo mais longo que os outros É Meio que um teste aí Se vocês curtirem vídeos aí mais próximos de uma hora Eu continuo Se não eu volto pro padrão do outro lá Que era de meia hora Vai explodir Nossa Olha o cara aqui atrás Nossa Ele entrou Ele entrou aqui com tudo Ele é meio suicida assim né Olha o outro aí Olha o outro aí Aê Ah me revivei Me revivei rapidão Antes que você morra Tá perigoso Eles são meio suicidas Porque no Gears of War Por isso é um jogo de cover Ele tinha a tendência de tipo Você ficar atrás de uma cover eternamente Só tirando um pouquinho E os caras ficarem te esperando É isso E tem alguns jogos que ainda são assim Tipo Uncharted Uncharted Unchato né Unchato Mas Gears of War Pra não ser assim Eles colocam uns inimigos meio suicidas Que tipo Vão pra cima com tudo E não te dão escolha A não ser se movimentar Quando o assunto é Terceira pessoa Não tem né O Gears of War dá aula Pois é Tem como não Acho que até o próprio Tomb Raider Ele aprendeu com isso Com o Uncharted E os inimigos também ficaram mais suicidas Acho que no Sim Até no Tomb Raider do reboot Eles já eram assim Sim A Yaris em Rise of Tomb Raider Acho que é o único ponto Que dá pra criticar do jogo Os caras são muito burros São burros é Ah não joguei Você mete uma flechada na perna De um cara O outro que tá do lado Nem vai perceber Tá ligado Ele vê na real Ele demora um tempo pra ver Demora um tempão assim Pra perceber Quando ele percebe Ele procura você por tipo Dez segundos Não achou Finge que nada aconteceu Aí você não sabia É porque os mapas Nesse são mais abertos também né São É porque no outro Era muito linear né Aí eu acho que ficava mais Fácil de fazer A inteligência artificial É nos combates Assim cenas da campanha De combate Ainda é meio linear Mas você tem vários momentos Assim de stealth Nos mapas abertos Mesmo que daí Acho que sei lá Talvez complique um pouco Mas ainda Não é algo assim Tão aceitável Pra um jogo de 2015 Me dá cobertura Que eu fico aqui Na metralhadora Certo Eu tô atirando Nas paradas voadoras Que só você sabe o nome Porque eu não sei É... Nossa Agora eu esqueci Nem maciço Só eu falar É Esses dias eu tava jogando Gears of War 1 Da... Da retrocombatibilidade Que é a versão 360 E essa parte aqui É muito sem cor Você não tem noção Tá, imagina Eita, caramba Nem maciço Nossa, eu destruí ele sem querer Ele entrou na frente No meu tiro Eu vi Tava... Foi bom que eles deram Uma coloração mais legal Pra esse jogo aqui É, porque Que não é aquela coisa Que você falou No vídeo do Halo 3 Do SD Que cada época Tem a meio que Sua coloração O jogo, né É, é a moda, né É a moda Da época Jogos do começo Da geração Lá do 360 Por exemplo Tinha a coloração Mais sóbria Marrom Cinza Jogos mais Pro final da geração Tipo, eram mais coloridos E tal Entendido Estamos na zona de resgate Temos contato visual Vamos sair daqui Cara, eu sempre fico enjoado quando eu vejo aquelas merdas Então você fica ao lado do Marcos Quem é o cara? Tá, 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 tá Abraço coletivo Onde está o Rojas? Onde está o Rojas? Onde está o Rojas? Onde está o Rojas? Se proteja! Come fogo! Eles estão nos cercando Vamos lá! 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 Estou satisfeita com o nosso progresso. Eu vejo que eles localizaram outro esquadrão. Nossa estratégia se mantém a mesma. Se você cortar a cabeça da serpente, o resto do corpo morre. Venceremos esta guerra. É só questão de tempo. Não! Estamos aqui pelo alvo e pelo Ressonador. Venha! Controle. Aqui é o soldado Phoenix. Vou pausar aqui, porque daí a gente continua no próximo vídeo então. Beleza. Beleza. Então é isso rapazes, se vocês gostaram do vídeo deixa aquele joinha maroto para eu saber. E também se vocês querem que a gente continue e tudo mais, e traga outras histórias igual a que eu contei hoje. Também pode comentar aí, comenta o que você está achando do vídeo, o que você achou desse formato diferente também, mais longo. Que é assim né, a gente vai testando e vai vendo o que vocês curtem mais. É. É isso aí galera. Valeu aí pela presença Igor. Muito obrigado. Canal do Carpenedo há mil aí, literalmente mais de mil inscritos já né. Mais de mil. Tá uma beleza isso aqui. Então é isso aí. Estou felizão. Então é isso aí. Continua acompanhando. Quem não é inscrito aí, quer acompanhar mais sobre Gears of War, Halo, outros shooters, outros jogos de Xbox, se inscreve aí. Então muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.